Essa vai pros cachaceiros de plantão! Tá pensando que ainda sofro com você... Se alguém falou... Andei mostrando seu retrato, isso é conversa... Na sua vida quer saber, não interessa... Eu te asseguro, eu nem me lembro de você... Segue a sua estrada... Eu já te esqueci... Quando o amor acaba... O coração sabe o caminho... Pra seguir... Deve ser outra pessoa... Ou um caso parecido... Deve ser alguém querendo... Só brincar contigo... Mas se fosse diferente... E esse cara fosse eu... Você também assumiria... Que não me esquecer... Hoje é o dia da mentira... Eu brinquei e você caiu... Na verdade hoje é primeiro... O dia vem... Bora comer água! Bora comer água! Bora comer água! Zero, tem o caminho... Tem o caminho pra seguir... Deve ser outra pessoa... Deve ser outra pessoa... Que esse cara fosse eu, você também assumiria e não me esqueceu Hoje é o dia da mentira, eu brinquei e você caiu Na verdade hoje é o primeiro dia a vir Hoje é o dia da mentira, eu brinquei e você caiu Na verdade hoje é o primeiro dia a vir Dia a vir